O seguinte, uma dica rápida que eu acabei não falando no vídeo, é o seguinte, tem alguns jogos que não tem na live BR, que só tem na live americana, então você vai fazer o seguinte, quando você ver o vídeo e fazer a assinatura do Xbox Game Pass, mude o seu console depois que você já tiver feito a assinatura, mude o seu console para a região dos Estados Unidos e lá você vai conseguir pegar alguns jogos que não tem na live BR também, exemplo como Dead Rising 2 e mais alguns jogos da lista, beleza? Então é isso aí, fica com o vídeo agora, valeu! Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, é o seguinte, ultimamente eu nem tenho trazido vídeo aí porque eu estou com alguns problemas aí, cara, e está, porra, mano, está lotando a minha cabeça e está foda, mano, está foda. E o canal, cara, não está trazendo um lucro para mim, cara, eu, esse mês eu ganhei R$70,00, só de que eu pago de internet é R$90,00. Cara, eu gasto muito tempo no canal aqui, quando eu faço vídeo aí, por exemplo, faço um vídeo, um vídeo ou dois vídeos no dia, eu praticamente nem jogo, tá ligado? Então eu fico buscando notícias, eu fico editando vídeo, renderizando vídeo e tal, que mesmo assim eu não fazendo muita coisa, mas ocupa muito tempo do, muito tempo do meu tempo, né? Então, cara, é foda, então é foda, está difícil investir no canal. Eu queria investir no canal, como vocês podem ver, o meu rosto nesse vídeo aqui está escuro, tá ligado? É, porque eu gravo com o celular, eu teria que ter uma webcam, melhorar o PC, uma placa de captura para fazer live ao vivo, mas, cara, tirar dinheiro do meu bolso, infelizmente, não tem. Eu ia comprar um tênis para mim, para você ver. Eu não vou comprar, cara, eu vou comprar um super bono, eu vou colar aquela porra lá e vou continuar usando. E outra treta que teve aí, cara, teve uma treta aí com a casa que eu adquiri aqui, né? Que eu, infelizmente, comprei uma casa numa comunidade com pouca grana, que é o que eu tenho, e agora o cara está falando que não me vendeu a laje, isso, aquilo e tal. Então, cara, na moral, velho, está muita treta aí, velho. Infelizmente, eu vou ter que comprar a parte de baixo lá para evitar esse tipo de problema aí. E vou ter que tirar 5 mil, sendo que nem recebendo direito eu estou. Então, cara, minha cabeça está lotada com essa porra, e é por isso que eu não estou trazendo vídeo ultimamente, e não sei qual vai ser o futuro do canal, se eu vou continuar com essa porra aí. Eu vou ter que arrumar dois empregos, velho, porque eu não sei se eu vou continuar com o canal. E eu não quero ter que fazer Patreon, não quero ter que fazer apoia-se, tá ligado? Porque, cara, eu não quero pedir dinheiro a ninguém, eu detesto pedir dinheiro às pessoas. O máximo que eu posso fazer é colocar mais anúncios no vídeo, e pedir para vocês assistirem ao anúncio, pelo menos, que isso pode me ajudar no canal. Beleza? Então, foda-se isso aí. Vamos ao que interessa aqui. Galera, é o seguinte, eu falei que eu ia fazer o vídeo aí quando eu saísse o Xbox Game Pass, acabei não fazendo justamente por causa disso, mas eu já assinei ontem à noite, já joguei dois joguinhos aí, joguei o Brothers, ah, que eu vou olhar o nome aqui, que eu não lembro, não, Brothers, Tessauro, Tesson, sei lá. E o Recorder eu estou jogando agora, ultimamente, ultimamente eu estou jogando agora, eu estava jogando aí, e, cara, é muito bom, o jogo é muito bacana, eu já tinha jogado a meia hora de avaliação dele, e estou continuando agora, e é sensacional. Então, vamos lá, aqui, nessa página aqui, eu estou em outra conta que eu não assinei, é muito fácil de você adquirir, velho. Eu não sei se tem como você adquirir sem cartão de crédito, geralmente, esses tipos de avaliação, você tem que fazer com o cartão de crédito. Como eu já tenho, aí aqui aparece o Xbox Game Pass, 14 dias de avaliação gratuita. Então, é só você colocar, adquirir, e pronto, coloca com o seu cartão de crédito. Se você não tem cartão de crédito, vai assinar com saldo de conta, que eu creio que dá para assinar com saldo de conta, aí eu não sei se vai dar para você adquirir os 14 dias de avaliação. Aí eu creio que você vai ter que assinar um mês. Mas isso é a questão de você entrar aqui e fazer o teste, tá ligado? Mas é muito simples, é só você clicar em adquirir e adicionar a forma de pagamento, seja em saldo ou seja no cartão de crédito. No cartão de crédito você consegue os 14 dias de avaliação. Deixa eu ir para a minha outra conta aqui. Deixa eu ir para a minha outra conta para vocês verem aqui. Vamos lá. Pronto, eu estou no meu perfil, que é o que eu uso mesmo, que é o perfil que eu assinei. Ele já entrou aqui direto no Xbox Game Pass, porque já está assinado nesse perfil aqui. Então, já tem 14 dias de avaliação. E eles vão me avisar com o e-mail quando estiver acabando esses 14 dias. Se eu quiser continuar e pagar os R$30 para ter assinatura de um mês, eu continuo. Se eu achar que não é necessário, eu posso cancelar e assinar futuramente também. Aqui em gerenciar, você vai ver a data que foi assinado e a data que expirar a assinatura. Isso é muito importante para você ter o controle de quando foi assinado e até o dia que você vai cancelar a assinatura também. Vamos esperar carregar aqui para a gente ver. Aqui são as assinaturas que você tem na sua conta. Eu tenho assinatura de Xbox Live Gold, que vai acabar dia 28 do 10. E eu tenho assinatura também do Xbox Game Pass aqui nessa conta. Que a IExcess está na outra conta. Xbox Game Pass é renovada em 15 do 9. Ou seja, ela vale até 15 do 9. Até esse dia, se eu não cancelar, ela vai ser renovada e vai cobrar os R$29. Por enquanto, eu estou utilizando os 14 dias de avaliação, como vocês podem ver. Xbox Game Pass é renovada em 15 do 9 de 2017. Uma próxima cobrança é de R$29 em 15 do 9. Pagamento com Visa, que é o meu cartão de crédito. Então, aqui são os jogos que tem no catálogo aqui. Se você não jogou Dead Rising 3, é um jogo que eu super recomendo para vocês aqui. Dead Rising 3. Tem bastante jogos aqui, cara. Isso depende do gosto de vocês. E Dirt Rally é bacana. Aqui em cima mesmo, você coloca em mostrar tudo. Você consegue ver de A a Z aqui. Record é o que para mim mais interessa. E é um jogo grande aí. Que tem bastante conquistas, cara. E eu não vou falar que vou fazer o 100%. Mas eu quero jogar o máximo possível aí. Me divertindo e fazendo o máximo de conquistas possíveis. Então, eu acredito que talvez eu devo usar os 14 dias praticamente só jogando ele. E depois eu posso assinar um mês para terminar ele ou até comprar o jogo. Isso aí. Que até você tendo assinatura Xbox MPS, você tem desconto no jogo também. E tem vários jogos aqui que você pode jogar. Que você vai se divertir muito. Um dos jogos que eu recomendo aqui. Espera aí. Esses aqui são os... Deixa eu só ver aqui. Esses são os jogos em destaque. Eu creio que são os mais baixados. Aqui embaixo você vai ver de A a Z. Então, aqui o que eu recomendo logo de cara aqui, ó. Para você que não jogou. Pelo menos para fazer um Game of Thrones hiper histórico, cara. Porque o jogo é sensacional. Cadê? Deixa eu só ver aqui. Eu estou muito perto da TV, cara. A TV é grande aqui. Eu não estou conseguindo ver. É esse joguinho aqui, ó. Brothers, A Tale of Two Sons. Eu vou deixar um guia na descrição aqui do vídeo. Não é um guia de jogo. É só um guia do que você tem que fazer para fazer as conquistas. É bem rápido. É só ver o guia. Ele não tem milhares. Não tem spoiler. Não dá para você jogar. Curtir a história. Jogue o jogo até o final. Com o guia você consegue fazer 100% sem terminar o jogo. Você vai até certa parte. Depois ainda tem mais o final ainda. Mas jogue até o final. Mesmo que você faça 100%, jogue até o final. Porque o jogo é uma história sensacional. É uma história até meio triste pela situação. Que o menino perdeu a mãe dele afogada e tal. E o pai dele está passando mal. E você precisa lá de uma cura para o pai dele. E você vai atrás dessa cura. E cara, num cenário bem bacana. Desvendando bastante coisas. Bem bacana. Então é bem bacana. A história dele é sensacional. Vale muito a pena ser jogada. Então o resto é questão de gosto mesmo. Se você tem interesse em jogos e outros jogos. Saiba que igual o Bellshock, enfim. É um jogo bacana. Mas é um jogo grande. Então eu vou focar no Recorder. Eu já peguei esse aqui. Eu não tinha jogado no Xbox. Eu fiz os 1000 de Game of the Core com 1 hora e 7 minutos. Você consegue fazer também com o Gui que eu vou deixar na descrição. E para mim o que mais interessa é o Recorder. Eu vou focar nele. Beleza? Então é isso aí galera. Tamo junto. Valeu é nóis. Qualquer dúvida aí. Deixa nos comentários aqui. Eu vou ver se eu consigo responder e ajudar vocês. Valeu? É isso aí galera. Eu vou ver se mais para a frente eu consigo trazer mais vídeos para vocês. Valeu? Fui! Tchau. 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 Tchau.